E aí pessoal, esse aqui vai ser meu segundo upgrade do XSED Forza Chegou esses dias pra mim um escape e aquela borrachinha de silicone Aqui, isso aqui já foi, não vai ser um upgrade porque não melhorou muita coisa É a mesma peça, mas esse parafusinho aqui debaixo do escape Ele tinha, ele tava solto, ele não tinha mais aperto E o escape ficava vazando, isso aqui tinha cortado Então eu troquei, foi em média de 50 reais E agora o recolho estourou E isso sim é um upgrade Eu tava andando, o carrinho morreu, eu fui dar partida e ele quebrou Eu pensei em pegar outro recolho, mas pelo preço não compensava E só pegar a cordinha, quando eu fui abrir Ele estourou, então não dava pra mim pegar só a cordinha Então eu comprei We start E start Electric Starting system Acho que isso aqui é uma coisa boa E vai ajudar muito E aí Só apertar o botão Que dá partida A bateria já tá dentro, aqui tá o carregador Pelo peso, dá pra perceber que a bateria tá aqui dentro Deixa eu confirmar Tá aqui dentro A bateria Não vai descer agora O bastãozinho Que vai nessa parte aqui Que um desses dois, não tenho certeza de qual Vai ali atrás do motor E eu vou fazer um vídeo agora Ensinando colocar E daí a gente já vai ver ele funcionando Falou pessoal Tchau 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 Tchau